Esta moda diz que é brava 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 Brava o meu banho eu envi Cantando manso Cantando manso eu envi Cantando manso Para ver-se mansamente Para ver-se mansamente Meu lindo banho Esses teus olhos alcanço Olhos alcanço eu envi Cantando manso Para ver-se mansamente Para ver-se mansamente Bravo o meu banho Esses teus olhos alcanço Olhos alcanço eu envi Cantando manso Eu fui à terra dos bravos Eu fui à terra dos bravos Bravo o meu banho para ver-se embradecia Embradecia Para ver-se embradecia Eu fui à terra dos bravos Eu fui à terra dos bravos Bravo meu bem para ver se embrandecia Simbra-vecia para ver se embrandecia Cada vez fiquei mais manso Cada vez fiquei mais manso Bravo meu bem para a tua companhia Ai companhia para ver se embrandecia Cada vez fiquei mais manso Cada vez fiquei mais manso Meu bem és bravo para a tua companhia Ai companhia para ver se embrandecia Ai companhia para ver se embrandecia Cada vez fiquei mais manso Cada vez fiquei mais manso Meu bem és bravo para a tua companhia Ai companhia para ver se embrandecia Ai companhia Ai companhia